E aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente e de todos os seus familiares. Prestem muita atenção que esse vídeo vem repleto de novidades para vocês beneficiários do auxílio emergencial, para vocês beneficiários do Bolsa Família. Então prestem muita atenção, pois falaremos no calendário de pagamentos que está acontecendo no dia de hoje. Falaremos também do novo aplicativo do Bolsa Família. Vários beneficiários estão aí desesperados. Vou explicar para vocês também. Falaremos também do calendário da sexta parcela do auxílio emergencial. Para vocês trabalhadores informais e para vocês beneficiários do Bolsa Família. Também falaremos a respeito da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Como assim? E também do novo Bolsa Família, o famoso Auxílio Brasil, que vários deputados querem o valor de R$600. Então, meu querido e minha querida, se vocês desejam conferir tudo isso e muito mais, é bem simples. Assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não, perde tempo não. Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, que é de extrema importância. Deixa o teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Estou vendo que você não deixou o joinha. Então já senta o dedo no joinha, é bem simples, não paga nada. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Beleza? Tranquilíssimo? Então vamos aqui ao que interessa, vamos ao assunto do dia de hoje. Prestem atenção que hoje nós teremos pagamentos referente à quinta parcela do auxílio emergencial. Isso mesmo. Olhem aí o calendário das pessoas que podem sacar os seus valores no dia de hoje. Vocês que nasceram no mês de junho poderão realizar o saque da sua quinta parcela no dia de hoje. Como vocês sabem, tem milhões de pessoas que não conseguem acessar o bendito Caixa Tem. Dá problema para milhões de pessoas. E algumas pessoas de fato não conseguem, vão na Caixa, tentam resolver e mesmo assim não conseguem resolver. E eles aguardam o calendário de saque. Então, se você nasceu no mês de junho, poderá sacar a sua quinta parcela hoje. Entendido? Tranquilíssimo. Agora vamos para um assunto também de extrema importância. Novo Bolsa Família, novo aplicativo do Bolsa Família. Vários beneficiários, principalmente vocês, minhas amigas, estão mandando várias mensagens lá no meu Instagram, aqui no YouTube, dizendo, Dr. Gerson, eu fui abrir o aplicativo do Bolsa Família e é um novo aplicativo. Pediu para que eu atualizasse. Posso atualizar? Não posso? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Esse aqui é o novo aplicativo do Bolsa Família, que para algumas pessoas está aparecendo. Para outras pessoas, o seu celular, onde você acessa, já atualiza automaticamente. Então, fiquem despreocupados. É esse que vocês estão vendo aí na tela. Essa formazinha azul com o nome Bolsa Família, Bolsa Família Caixa. E também temos essa seção aqui. Quando você adentra no seu aplicativo, mostra essa paginazinha para você. Consulta e tem calendário de pagamentos, dicas para você sobre o Bolsa Família. E você coloca ali em consulta. Quando você clica em consulta, solicita para você colocar o seu CPF. Você coloca o seu CPF. Outras pessoas podem acontecer de vir o número do NIS, que eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas vem o número do seu CPF, você digita o seu CPF e cai nessa tela aqui. É onde as pessoas estavam preocupadíssimas. Jefferson, está dizendo que o meu benefício foi cancelado e agora, meu Deus, calma. Tenha calma, porque vocês aqui no canal do Jefinho, vocês têm a melhor informação. Entramos em contato com o Ministério da Cidadania e também com a Caixa Econômica Federal. E eles disseram que essa mensagem que está cancelada é para vocês desconsiderarem. Por quê? Porque eles estão atualizando o novo aplicativo e logo mais irá normalizar. Entendido? Então não se preocupem se vocês abriram a página e mostrou essa paginazinha dizendo que o seu benefício foi cancelado. Tá bom? Tranquilíssimo. E se você ainda colocar na outra parte, vai pedir para que vocês coloquem ali o final do seu número do NIS, como vocês estão vendo aí, para consultar o calendário do seu recebimento. Você coloca na abazinha calendário, coloca o final do seu número do NIS e automaticamente ele já diz o dia que você irá receber. E pessoal, aos poucos o aplicativo do Bolsa Família vai sofrendo sim alterações. Isso aí porque vai atualizando. A cada tempo vai atualizando. Vão trazendo melhores ferramentas para que vocês possam ter acesso. Tranquilíssimo? Beleza? Agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo também. Calendário da sexta parcela do auxílio emergencial. Para vocês, trabalhadores informais e para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Vamos começar com vocês, beneficiários do Bolsa Família. Prestem atenção aí no calendário da sexta parcela para todos vocês, beneficiários do Bolsa Família. E é isso mesmo. Começa na próxima sexta-feira, dia 17. E vai até o dia 30, tá? Dia 17 para você que tem o final do NIS número 1. E continua dia 20 para o final do NIS número 2. Dia 21 para o final do NIS número 3. Vai até as pessoas com o final do NIS número 0 lá no dia 30 do 9. Dia 30 deste mês de setembro. Entendido? Tranquilíssimo. Agora para vocês, trabalhadores informais, que vocês me perguntam muito. Jefferson, o calendário vai mudar? Jefferson, eu vi que o calendário vai ser antecipado. Calma aí, meu amigo e minha amiga. Por enquanto, no presente momento, o que nós temos é este calendário aí. Vejam só. Vocês que nasceram no mês de janeiro, recebem no dia 21 do 9. Aí vai até ali o mês de setembro. Quem nasceu no mês de setembro até o dia 30 deste mês de setembro, tá? Aí você, de outubro, novembro e dezembro, não irá receber neste mês de setembro de acordo com este calendário. Se o calendário vier a mudar, serão para essas pessoas de outubro, novembro e dezembro. Simples assim. Mas o que nós temos no dia de hoje é apenas esse calendário sem alteração. E lembrando, vocês que nasceram no mês de outubro, novembro e dezembro, se vocês não sacarem neste mês de setembro, vocês irão sacar duas parcelas no mês de outubro. Uma no início do mês de outubro e outra lá no final do mês de outubro, que no caso seria a sétima parcela. A sexta e a sétima no mês de outubro para vocês, de outubro, novembro e dezembro. Entendido? Tranquilíssimo aí em relação a este calendário da sexta parcela. Agora vamos falar de outro assunto de extrema importância. Que vários de vocês estão me perguntando sempre. Jefferson, é verdade que o auxílio emergencial, ele será prorrogado até o mês de dezembro? Pessoal, não é verdade não, tá? O que existe no presente momento é o seguinte, prestem atenção. Vários parlamentares, deputados e senadores, aconselharam o presidente Bolsonaro a fazer o quê? A prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Isso mesmo. E detalhes, esses parlamentares, esses deputados federais e senadores, eles são do lado do presidente Bolsonaro. E disseram, olha, presidente, nós aconselhamos o senhor que o senhor prorrogue o auxílio emergencial até dezembro. Já não está tão bem ali o seu contato com o Supremo, com o Congresso, com alguns parlamentares. Então, com a população em especial, não é? Então, prorrogue até dezembro esse auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro, ele foi aconselhado a prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Isso não quer dizer que ele irá prorrogar. Tá? Entenderam aí? Agora, o que eu acredito, tá? Eu, doutor Jefferson, acredito, é que o presidente Bolsonaro, ele deve sim prorrogar o auxílio emergencial até o mês de dezembro. Por que eu acredito nisso? Porque o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, está lá no Congresso. E precisa ali de aprovações de outras PECs, como a PEC dos Precatórios, para que tenha um aumento nesse valor do novo Bolsa Família, que eu acredito que vai ser muito difícil de acontecer. Já está, já existe essa intriga ali entre o poder executivo, o Bolsonaro, e o poder judiciário, o STF. Existe esse atrito? Então, já dificulta ainda mais para que esses valores possam aumentar. Entendido? Então, o que pode acontecer? O presidente Bolsonaro, por meio de uma medida provisória, ele pode sim prorrogar o auxílio emergencial até o mês de dezembro. Então, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas o que nós temos até o presente momento é o auxílio emergencial terminando no mês de outubro. Isso é o que nós temos no presente momento. Entendido? Tranquilíssimo? Espero que vocês tenham compreendido isso. E saibam, nós estamos lutando para uma nova prorrogação do auxílio emergencial e vamos trazer todos os dias aqui a cobrança para uma nova prorrogação. E agora nós vamos falar do auxílio Brasil. Várias pessoas têm me mandado a seguinte mensagem. Jefferson, é verdade que o auxílio Brasil vai ser com o valor de R$600? Calma aí, meu amigo e minha amiga. Prestem atenção. O novo Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, encontra-se lá no Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro entregou lá o projeto solicitando o auxílio Brasil. Porém, esse projeto que foi entregue não tem o valor definido. Como o presidente Bolsonaro tinha dito, que ia ser no mínimo R$300, no máximo R$400. Ainda não tem esse valor definido. Por quê? Porque depende da PEC dos precatórios, para que haja um aumento nesses valores. Entendido neste quesito, aí vem a seguinte dúvida. Existem quase 500 emendas solicitando que o Auxílio Brasil venha a ter um valor maior. Dessas quase 500 emendas, a grande maioria é solicitando que o valor do Auxílio Brasil seja de R$600. Jefferson, e o que são essas emendas? São os deputados federais que colocam ali alguma alteração, mudando alguma coisa, acrescentando, tirando alguma coisa. Então, os deputados federais, eles podem fazer isso. Entendeu? Então, isso são as emendas. E existe quase 500 emendas. E dessas quase 500 emendas, a grande maioria é solicitando o valor de R$600 para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Jefferson, e esse valor será acatado? Esse é o grande problema, tá? Alguns deputados querem esses valores. Porém, se o presidente Bolsonaro, o Ministério da Economia disser, não, não vai ser esse valor, não. E a grande maioria também dos deputados federais não quiserem esses valores, aí fica o valor que o governo federal decidir. Agora, lembrando, quem pode ali alterar esse valor do Auxílio Brasil são os deputados federais e os senadores. Pois é, então vamos aguardar os momentos que se seguem, tá? Eu peço a todos vocês que continuem aqui ligadíssimos em nosso canal, porque esse mês vem muita novidade. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, nem inscrita, e ative o sininho de notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notifica. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, deixe o teu joinha para fortalecer o nosso canal, e saibam, o canal do Jefinho sempre está disposto a ajudar a todos vocês. Um forte abraço, valeu, falou e fui!